Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, temos aqui um Samsung A03S Esse aparelho aqui, pessoal, o cliente está reclamando que ele sofreu uma queda e após isso ele só fica no símbolo da Samsung, fica por um tempo e pega e desliga e ele relatou que esse botão está aquecendo demais Vamos fazer um teste aqui, ver se esse botão está em curto e se essa biometria pode estar atrapalhando com que o aparelho ligue, tá? A gente vai pegar o álcool isopropílico aqui, vamos dar o start nesse aparelho e eu vou mostrar para vocês como que esse botão vai aquecer aqui jogando o álcool nele Já está aquecendo, olha Olha aí, pessoal, para vocês verem, fica olhando, hein? Olha isso, galera Olha, olha Ele aquece tanto, pessoal, olha só isso Você não consegue nem colocar o dedo em cima E ele só fica, ó, chega a queimar o dedo E ele só fica assim, pessoal Samsung Galaxy, depois ele entra na Samsung e apaga, tá? Isso é indício de que, pessoal? O aparelho sofreu uma queda perto da biometria E trincou ela aqui no cantinho e a gente vê um pedacinho faltando E essa biometria, ela interfere com que o aparelho ligue Vamos estar abrindo esse aparelho Retirar essa biometria aí E ver se o aparelho vai ligar normalmente Vamos começar abrindo essa tampa desse lado Tampinha bem fácil de abrir Não tem segredo, tá? Toma cuidado com o flat da biometria E o flat do botão mais e menos Para você não rasgar ele aí Beleza, galera Temos o aparelho aberto E aqui se encontra o botão power A gente vai abrir essa tampa Desconectar a biometria E ver se o aparelho vai ligar Se ele ligar, pessoal A gente vai fazer o pedido dessa biometria aí, tá? Que a gente não tem Ela disponível na nossa assistência Beleza, vamos retirar essa tampinha Desconectamos a biometria E o botão dele Ele é separado da biometria Vamos estar dando o start aqui Beleza Vamos colocar o cabo de carregar Para que ele não desligue, né? Caso ele esteja com a bateria fraca Vamos aguardar Vamos ver se o aparelho vai ligar, tá? Se ele ligar A gente vai deixar a biometria Desconectada De um jeito ali Que o flat não levante a tampa Tá vendo, pessoal? O problema aí está Na biometria Tá ok? Então a gente vai fechar o aparelho Vamos deixar ele carregando um pouco Essa biometria, pessoal Ela tem uma plaquinha interna Ela é igual um... É tipo um capacitor O capacitor, se ele trincar Ele fecha curto Nesse caso, né? Ela é uma plaquinha reta Se ela trincar Molhar Acontecer algum tipo aí De... Se ela danificar Né? Que seja Danificou Ela já pode atrapalhar O ligamento do aparelho Tá com que... Atrapalhe com que o aparelho O aparelho ligue, ó Então aí, ó O aparelho aí agora está carregando Está ligando E o problema aí Estava na biometria Geralmente, pessoal O aparelho nem precisa O aparelho nem precisa Estar aquecendo a biometria Para que o seu biometria Para que a sua biometria Não esteja com problema Se a sua biometria Tiver algum problema Mesmo não aquecendo Vai ficar assim também, tá? Então fica ligado aí Então a gente vai fazer o seguinte Vamos pegar essa fita Colocar o flash da biometria Aqui assim, ó Para que ele não fique Em cima aqui Senão vai atrapalhar Com que o aparelho Feche a tampa Beleza? A gente vai fazer o pedido Dessa biometria aí Trocar para o cliente E já era Então agora A gente anulou Essa biometria Tá? O aparelho vai funcionar Perfeitamente O único detalhe Que não vai funcionar Digital Tá bom, gente? E aí o aparelho Aí, beleza? Então é isso aí, galera Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tamo junto, galera Abraço